Cara, fui fazer um teste, como é que foi pra você... Pô, vamos lá, você é formado num time grande no Brasil, pô, todo mundo tinha muita expectativa, vai ser cráter do Flamengo, não sei o quê. Como é que você preparou a sua cabeça e o seu corpo para falar assim, cara, pô, tem que fazer um teste? Porque não é o usual, né? Não é um dos maiores centros da Europa, tem normalmente a formar no Flamengo, não precisa fazer teste. Então, como é que você foi e como é que você abraçou o desafio? Então, pra mim foi justamente isso, foi bastante difícil eu aceitar, até porque Noruega, tipo assim, ninguém falava de futebol na Noruega, era um clube de segunda divisão, um clube bem pequeno da Noruega. Então, assim, a minha família foi fundamental nesse momento, né? De me apoiar, de falar, vai, que você tem talento, acreditou muito em mim. Acho que foi a única, assim, que amigos somem, né? Quando você não tá num momento difícil, lógico, hoje tem um grupo de amigos que me apoiaram também, mas a família foi o principal pra eu ter aceitado o convite. E, cara, foi bem... Eu fiquei pensando muito em se eu aceitaria ou não, mas acho que foi o melhor sim da minha vida pra transformação, né? Então, é... E eu pensava nisso, justamente isso, cara. Dez anos de Flamengo, é considerado um cara que ia chegar, ia vingar, ia ter bastante sucesso e eu não tive sucesso. Então, mas cheguei lá, eu abracei a causa, acho que deu tudo certo, passei no teste, foi... Era o momento de virada de chave, né? Então, assim, o papai do céu me abençou e deu tudo certo. Pô, maneiro. Amei, mas aí, pra se adaptar, porque saiu de Campo Grande, o calor de Campo Grande, pra ir pro frio da Noruega, sozinho. Eu ia perguntar exatamente isso. Qual foi a cidade que você foi? Era a capital? Eu fui em Oslo, morena capital. Era um bairro de... Era um bairro... Era o Stabek, era um bairro também, e era um bairro muito rico, mas, então, assim, é... E a minha sorte, entre aspas, não sei se não é a sua sorte, você vai dizer que eu cheguei no verão. Então, assim, eu cheguei... A galera foi me preparando pro inverno, depois que eu já tinha assinado, tinha passado um teste. Então, assim, a galera foi me preparando pro verão. Mas, então, assim, é... Parece que as coisas foram andando naturalmente, assim. Eu aprendi a língua, comecei a aprender o inglês. Hoje eu falo inglês fluente. Então, assim, a primeira coisa que eu cheguei lá foi aprender a língua. Então, assim, o que tem de bom lá também é que eles te dão muita paciência com você, né? Eles te esperam, o time de você aprender a língua, a cultura, e depois vem o futebol, entendeu? Então, assim, acho que foi fundamental também de tal num clube que me ajudou muito. Tinha um tradutor sueco que me ajudava muito também, dentro de campo e fora de campo. Na Noruega, falar qual língua? Eu fiquei curioso. Norueguês. Você aprendeu norueguês? Ah, assim, como lá todo mundo fala inglês, então, assim, eu me virava com inglês. É. Não, mas é difícil mesmo. Eu falo alemão e aí eu vejo norueguês, eu fico, gente, é dez vezes mais difícil que alemão. Exatamente. Mas o frio lá é absurdo. Então, quando eu vim vendo, eu me dei depressão, assim, pensei em voltar várias vezes, assim. Você foi sozinho? Fui sozinho. Aí tinha um tradutor. Tinha algum brasileiro no elenco? Não, não, não. Tipo assim, eu só tinha sueco, dinamarquês, aquele meio finlandês. É, tudo aqueles branquês que já estão acostumados com frio. Tipo, ah, tá frio, vamos botar um shortinho pra correr? Eles ficam esperando o inverno, cara. É impressionante. Ficam esperando o inverno, porque eles gostam de treinar no inverno, gostam do clima, de neve. Mas é interessante. Mas até que, por um lado, chegar no verão foi até bastante positivo, né? Não, sim. Porque aí você dá, o corpo já acostumado com o calor lá, é quente também, né? No verão. E assim, é um país bonito, assim, isso te impressiona, né? Então assim, e lá tem bastante brasileiros. Depois que eu cheguei, aí depois que eu assinei o contrato, muitos brasileiros tentando ajudar. Tinha encontros brasileiros, isso ajudou muito também. Poxa vida, acabou o corte, mas pode ficar tranquilo, fica relaxado, porque tem mais corte do Fora do Jogo Podcast pela frente. E aquela história, né, galera? Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho pra receber a notificação e nos siga em nossas redes sociais, arroba Fora do Jogo Cast. E aí